Opa, achei óleo, muito bom é a Firebolt 3000, tá, deve ter algo aqui, ah, moleque, como é que chama outra? Outra o que? Firebolt 3000 e... É não, é a Nimbus 2000 e a Firebolt, não vamos nos precipitar, você falou Firebolt 3000, eu falei brincando, não sabe brincar devolve os bonecos, caralho, você decide o que você quer, você quer a Nimbus ou você quer a Firebolt, você não pode ter as duas, mano, eu tenho duas pernas, imagina eu vou de pé com uma em cada perna, eu peguei uma vara que eu esqueci de falar, desculpa gente, fiquei conversando, você não consegue ficar em pé nem normal, imagina em cima de duas vassouras, por que eu não posso ter duas vassouras, eu ia andar ao dobro da velocidade, porque teoricamente a Firebolt é mais rápida, então acaba que uma perna só ia pra frente e a outra fica atrás e se acabar caindo, esborrachando, como você sabe que a Firebolt é mais rápida? É, eu tenho. Tá, agora sim, beleza, eu tenho que contar as casas na vila aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, calma, eu perdi a conta, uma, duas, três, quatro, cinco, calma, eu comecei daqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, são sete sem contar o hotel. Será que são sete mesmo, você não pegou uma? Olha, com os dentes de alho eu não sei o que eu faço, mas com os seus eles vão sumir rapidinho, você não cala essa boca. Desculpa, é me exaltou. Pô, vou levar lá pra temperar, então. Ai, caralho, velho. Bom, eu não lembro, ei, o que você tava me... Ah, sangue. Sangue. Sabe o que significa? Que eu vou usar essa porta. Delícia, mano, você é meio doente, né? Tá bom. Essa casa foi totalmente revirada, eu sou tipo Sherlock Holmes, Alan mesmo. Ah, achei mais uma vara, do jeito que eu gosto. Mentira, mentira! Eu gosto de achar coisas, não de vara, tá? Hã, vocês já tão pensando o best-teio. O cara perde duas vassouras, depois perde uma vara. Ué, cara, com duas vassouras e uma vara eu posso pescar enquanto varra a sala, tá ligado? Nem ela pega sua ajuda de alguém pra varrer, porque eu tenho duas vassouras. Eu ia usar duas vassouras. Essa porta aqui não vai se abrir, né, então eu vou vazar. Se eu precisar abrir ela, abri-la depois, daí isso fica pra outra hora. Mas por hora, sem... Mas eu ia precisar abrir dela agora. Mano, eu quero saber uma coisa. Qual que é o nome da minha filha? Fica ali no último. É... Fernanda. Olha, eu acho que não. Eu acho que você se precipita um tiquinho, hein? É aqui, né, que é o negócio do meu pai. Então eu vou entrar aí pra tentar decifrar o cofre dele. Vamos ver se eu tenho cacife suficiente. Cacife? Que palavra bonita. Sério, cacife é uma palavra do caralho, né? Eu gosto, eu acho. Não, não é do caralho não, ué. Não? Ah, desculpa. É aqui. Se eu fosse do caralho, eu ia ser tipo piromba. Caralho, vou nem responder, mano. Ah, caralho, eu vi coisas. Tá, o mecanismo tá embaixo da cama. Oi, fala. Você usou o cacife errado, mouse. Por quê? Cacife é tipo quantia de dinheiro. É sério? Poder de compra, sim. Ah, mano. Porra. Bom, eu tenho... Védia é cultura. Aqui é cultura também. É, os caras... Eu quero vocês escrevendo uma frase com o cacife aí. E usando o cacife do... Exercício do dia. Uma frase... Utilizando a frase... A frase não, ó. Desculpa, calma. A palavra cacife, né? De forma correta. De forma correta no dia a dia. Não pode passar de 20 linhas, hein? Uma dissertação. Eu aumentei mesmo, foda-se. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em números romanos. Agora, vamos ver. Notas. Combinação do cofre. O primeiro dígito é 4 menos o número de casas das vilas. São 7. Menos 1 são 6. Eu acho, tá? O segundo dígito é a primeira letra do nome da minha filha. Mano, eu não sei quem é você. Então como é que eu vou saber o nome da sua filha? O terceiro dígito é a direita da minha casa. Isso eu não entendi. It's to the right of my house. No dígito... Agora você sabe qual que é a sua casa? Eu sei. É a casa que eu tô, né? Será que é mesmo? Sim, mano. Agora não sei o nome da minha filha, velho. É Elizabeth? A, B, C, D, E. Então é 5, se pá. Se for Elizabeth. Senão eu vou ter que chutar com todas as letras. Agora eu preciso saber o que é a direita da casa dele. Deixa eu dar uma olhada. Uma outra casa. É, mas... A casa deve ter número. Boa, moleque. Eu não pensei nisso. Você sempre tá um passo à frente. Lógico. Sou igual ao Rogério Senne. Um homem à frente. Caralho. Eu vou me comentar, mano. Moleque me solta do Rogério Senne, velho. No meio do nada. Nem lembrava. Tá adiantado, maus. O que? É Facebook aqui? Vai ficar soltando as... O que é isso? Tá. A casa direita dele. Será que tem número mesmo? Até agora não, hein? Aí é ruim, hein? To the left, to the right. Tá, tem uma casa do lado da... Tem uma casa, mas não tem nada. Tá, eu vou ver o que tem na direita. Vai que tem um número na direita da casa dele. Ó, tem nada na direita da casa dele. Então... Ah, tem sim. Um. Um. Ok. Um. Tá, agora eu preciso saber o número de quartos que tem nessa posse hotel. Não é hotel, né? É pousada, estada. Estada. É... Esqueci o nome disso, mano. Nessa taverna, né? Mais bonito. In hotel. É hotel. Não é hotel, né? Fazer o quê? Mais hotel. Oi? Resort. Resort é uma palavra bonita. Tá bom, vamos contar os quatro. Oi? Eu fui no resort. Pô, que porra. É, mas o resort é top, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Pra ficar lá dentro. Deixa o clima lá no ar. Desculpa. Sempre soltando um naldo aí, né? Só pra... São quatro, então. Quatro, ó. Cinco, seis, talvez. Não, seis é o primeiro número. Então é... É quatro mesmo. Quatro ou seis. Bota aí um adendo. Será que dá pra eu tirar isso daqui? Porque daí eu posso sair pela frente, né? Mais tranquilo. Porra, aí sim, hein? Agora sim eu posso sair por aqui. Porra, não vai abrir. Caralho, que porta inútil. Tá. Então são quatro... Void? Caralho, ficou baixo pra caramba sua voz. Ficou não? Parece que sim. Você ficou tímido? Não. Do mesmo jeito. Porque eu tô desilícito de lavação. Sério? Ficou baixo? Tô de brinques, não. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir... Essa proeza aqui... De resolver... Os números. Vamos lá. Eu espero que o nome da minha filha seja Elizabeth, sinceramente. Senão eu vou tentar com vários números. Números só? Não acho que tem números, não. Vários... É, Elizabeth ABCD... A, B, C, D... É cinco. Vamos ver. Vamos ver o que que rola. Porra, mano. Eu sempre bagunço o quarto. O filho da puta arruma o quarto. Ele deve ter uma empregada... Que trabalha 24 horas e é invisível. Não é possível. Porque eu sempre... Por que que não tá indo a cama? Ah, foi. Tá. Ok, vamos lá. Notas. Combinação do cofre. Ó. Sete menos um, seis. Seis, cinco, um... Quatro. Seis, cinco, um, quatro. Seis, cinco, um, quatro. Nada aconteceu. Eu acho que minha filha não é o Sam Elizabeth. Eu acho que pode ser Clarice. A, B, C. Então cinco... Não. Seis... Juro que eu não tô entendendo nada. Calma, calma, calma. Seis, três, um, quatro. Nada aconteceu. Porra, qual que é o nome da minha filha? We... Não. Qual que é o nome da minha filha, mano? Simon. Diário do meu pai. Eu não sei o nome da minha filha. M. Pode ser... Não, mas já tem um. Pode ser um. Sua irmã, Margarete. Ah, não. Não dá. Porra, eu vou tentar todas, velho. Vou tentar, sei lá, dois. Vai que é, sei lá, A, B. Vai que é, Bruna. Seis, dois, um, quatro. Nada aconteceu. Seis, três, um, quatro. Seis, quatro, um, quatro. Seis, cinco, um, quatro. Seis, seis, um, quatro. Ô, caralho. Eu fiz todas as combinações. Tem algo errado. Não, você não fez todas. Se tivesse feito todas, você tinha bem. Não, eu fiz todas com o nome da minha filha. Que eu não sei até hoje, mas, né. Você não sabe o nome da minha. Ó, o primeiro dígito é quatro... Calma. É quatro menos o número de casos. Não é um menos. É sete. Menos quatro é quanto? Três? Nossa, cara. Você não tá tentando isso mesmo? Quatro, cinco, seis, sete. É três. Então é três... Cinco... Um... Quatro. Vamos ver. Três... Cinco... Um... Quatro. Ah, moleque! Abri! É Elizabeth, não é minha filha mesmo. Você já tinha tentado. Não, mas eu tentei errado, né. Seis, velho. Bom, vamos lá. Já era do meu pai dois. Seu sangue está na minha mão. Ele está morto por minha culpa. Foi necessário, entretanto. Eu tive que fazer. A vida inteira estaria em perigo sem o seu sacrifício. É... Pelo propósito da comunidade é proteger. O quê? Eu... É... E eu devo fazer decisões difíceis. Nós estamos seguros agora por causa de mim. Eu fiz a decisão certa. Sua voz. Eu não posso tirar... Não consigo tirar de minha cabeça. Quando eu deixei ele lá na mesa para morrer, ele estava implorando por sua vida. Implorando para eu deixá-lo voltar para sua esposa. Quando eu saí, seus gritos ecoaram através dos túneis. Eu poderia... Eu consegui ouvir seus ossos se estralando, né. Se quebrando. É... Eu não sabia... Eu não conhecia esse homem muito bem. É... É... De lado de... De ter visto ele ao redor da vila. É... Isso fez mais fácil. Isso tornou, né. Meus ter vistos mais fáceis. Eu me pergunto o que irá acontecer quando alguém que eu amo... Testamento, hein. É, mano. O cara escreveu 10 mandamentos aqui. Quando alguém que eu amo for pego... Do... Sei lá. The Drawing seria no... Sim. Não. Eu esqueci o nome. Ai, cara. Eu esqueci a palavra. Tipo um sorteio. Vai. Eu acho que é isso. Mas fudeu a checa gostoso aqui. Foi gostoso? Não, não foi. Mas... Por que que não foi? Não foi esse monstro vindo me pegar. Ele atrapalhou o clímax. Total. Ai. Caralho. Pode. Ele empurrou a cama. Ele empurrou a cama. Ai, caralho. Foi eu. Estou mandando no cu. Ai, saí. Você canta, passou. Aqui, Elizabeth. Eu quero que você tenha esse colar. É muito bonito. Eu gosto bastante. Obrigado, papai. É para a sua cerimônia em alguns dias. Eu quero que você pareça bonita. Não, mal posso esperar. Mamãe sabe sobre isso? Ou sobre o Simon? Não, mas você não pode contar sobre isso. É para ser uma surpresa. Ah, tudo bem. Essa construção está legal. Estou curtindo. Estou curtindo esses testamentos. Está aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu já investiguei o cofre do meu pai. Eu peguei três varas. Dá para fazer umas pescarias loucas. Como é que eu abro o inventário? Tenho três, que normalmente são três na amnésia mesmo. Então já peguei os três bagulhos. Será que eu tenho que ir na mina? A mina falaram que é o local. Então eu vou para cá. Vai que... Ah, tinha uma porta aqui trancada. Não tinha algo assim? Eu não lembro. Que eu precisava... Ah, é, é. Já é aqui mesmo. Já consigo descer para a mina. É nóis. Flow é círculo. Trinity, Trindade, três. Four phase, quatro lados quadrados. Todas as varas estão no lugar. Eita porra. Caixadinho. Ai, ai. Bom, descendo de elevador então para a mina. Agora o bicho vai pegar. Eu acho. Eu acho que... Obrigado.